Bom dia Mega94, bom dia Robson, bom dia Yala, tô aqui na Avenida Guterhans, bem aqui perto aqui ó, tem um pelotão da polícia militar, eu tô aqui em sentido do bairro, vou mostrar um negócio pra vocês, vocês não vão nem acreditar, tem a lombada aqui ó, tem dois buracos de bala, efetuaram dois disparos de arma de fogo aí na lombada eletrônica, não sei se dá pra ver, tá aí ó, dois buracos de bala aí ó, a lombada eletrônica, deram tiro no radar aí, bem na frente aqui tem um pelotão da polícia militar, fica esse registro aí pra rádio Mega94, tá ligado? Tá na Mega!